...a dimensão em Portugal a conseguir remar contra a maré. Às vezes é difícil compreender a origem desta crise, os mercados, também o déficit. Para as crianças a dificuldade é a dobrar. Hoje é lançado um livro que pode ajudar muitos pais. Um escritor de direita e um ilustrador de esquerda propõem-se explicar a crise, recorrendo a metáforas. Nas páginas deste livro, os mercados são as abelhas. E o déficit, o urso, grande e gordo. A crise, a especulação, as agências de rating, a dívida, a troika ou crédito, era uma vez a história dos dias de hoje, contada às crianças. Mercados estão a piorar com a crise. Agora, troika, troika... Da troika, Inês, também sabe pouco, com 5 anos não faz a mínima ideia de como o país escorregou este ponto. Para as irmãs Mariana e Madalena, mais velhas, a crise é um conceito ainda vago, mas com implicações muito sérias. Tu sabes o que é a crise? Sim, mais ou menos. Podes-me explicar? Ah, que não há dinheiro... Já me confrontaram com algumas perguntas complicadas, mas com essas ainda não. E o déficit e os mercados, já ouviste falar? Não sei o que vai. Agora, a seguir, já vão perguntar, portanto, já me deu trabalho. E para ajudar neste trabalho, surgiu este livro, saído da cabeça destes dois autores. Eu queria só fazer a denúncia que nunca na vida eu me vesti assim, com sapatozinho de camurça. Não tenho nenhum sapatozinho de camurça. João Miguel Tavares é pai de três filhos e meio. O quarto vem a caminho. Ele é o homem das letras. Ele é o pai de direita. As conversas estão muito extremadas, não é? E então as pessoas dizem realmente, as pessoas de direita, não, lá está, como eu dei quase um livro, o urso, que é o déficit, engordou demais, está muito gordo, comeu mel a mais, não é? E depois a esquerda diz, não, coitado do urso, o urso não teve culpa nenhuma, coitadinho, foram as abelhas, neste caso do livro são os mercados, é que lhe enfiaram o mel para dentro da boca, ele não cria e é um pobre inocente. Nuno Saraiva tem uma filha de nove meses. Ele é o homem das ilustrações e o pai de esquerda. Procurei uma fórmula, uma fórmula que, em alguns casos, acaba por ser ácida, séria, contundente, de crítica social, mas com uma roupagem, com um ar jovial, interessante, divertido. Explicar a crise na perspectiva da direita ou da esquerda é hoje em dia um passo na vida dos pais e esta explicação vai chegar mais cedo ou mais tarde. Imagina o dia em que a Gabriela chegar ao pé de ti e lhe perguntar o que é o déficit. Ui, não, não imagino ainda a essa altura, não vai ser, não sei como é que vou resolver isso. E os mercados? E os mercados também e a troca e essas coisas todas. Tento dar-lhes exemplos para que eles entendam e se enquadrem na situação atual. Madalena, tu sabes o que é a crise? Não fazes ideia? Não. Mas já ouviste falar? Onde é que ouviste falar? Na televisão. Está sempre a questionar tudo e sobre a crise, assim, ele tem grandes perguntas. Tu sabes o que é a crise? Sei. É uma coisa que várias pessoas estão a ter complicações. O ministro das Finanças, Vitor Gaspar, já folheou estas páginas. É ele quem apresenta o livro este sábado. Para terminar, os autores sugerem distribuir a crise contada às crianças no Parlamento durante a ordem do dia e juntamente com o Diário da República. Olá! Olá!